Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Nessa tarde maravilhosa Sabe quem passou por aqui? Os Correios Vem novidade por aí e eu vou abrir junto com vocês, vamos lá Olha aqui gente, minha caixinha Vocês estão ansiosas? Porque eu tô muito, ai tô muito feliz O que será que tem aqui dentro? O que será? O que será? E eu vou abrir, tá? Eu vou abrir agora pra vocês verem Vamos lá, né? Ai, tô ansiosa gente, muito ansiosa, tá? Yasmin Minha menina, tá gente, que eu tô chamando pra ela ver comigo Tá ansiosa Yasmin? Tô Tô muito ansiosa, muito ansiosa Ah gente, vou abrir qualquer jeito pra saber Quero saber o que eu quero ver Vocês E aí Yasmin E aí Yasmin? Sabe o que é? Não Não sabe o que é Nossa, tá muito bem lacrada, viu? Muito bem lacrada mesmo E aí Yasmin Vamos ver, vamos ver E Yasmin, pode segurar aqui pra eu abrir Assim Tá Meu bebê, tá gente? Tá fazendo o que, meu amor? Nossa É muita embalagem, viu? Eu acho que só tem uma embalagem não aqui não Tá muito perto não? Nossa Nossa Gente, essa tá muito bem embalada, viu? Muito bem embalada, muito bem Pra dobrar, né? Tá doida pra abrir Porque vai que tem alguma coisa que se abra, né, mãe? É, mas Tá muito bem lacrada, tá, mãe? Tá muito perto não, Yasmin? Não O que será? O que? Deixa eu mostrar a vocês direitinho Dá aqui Yasmin, por favor Gente, olha só, olha só, olha só, olha só Meus papeletos que chegaram Gente, eu tava tão ansiosa pra que essa caixa chegue Nossa Olha Vocês sabem o que é isso, né? O que é isso? É aquela É Os paletezinhos pra colocar a faixinha Que nem essa aqui, ó Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês Assim, tá vendo? Ó Vamos ver as nuvens Que é De colocar o biquinho de pato Ui Certo Assim, ó Colocar o biquinho de pato Tá vendo? Esse aqui é o que você está fazendo Calculadoras Duas calculadoras Vamos ver mais Meinhas Ai, gente Eu gosto muito dessa marca Ela é bem macia, bem legal Pedinha Lilás Bastante Amarelinha Creme Vamos tirar essas Minhas aqui Depois eu mostro pra vocês As cores Direitinho, tá? Biquinho de pato É Vem os dois tamanhos, tá? O 5,5 e o 4,5 5,5 e o 4,5 É 5,5 e 4,5 Aqui é mais Mais meinha, tá? E aqui Vamos ver Eu retirei aquela caixa grande Tá? Que É Estou ocupando espaço aqui Pra mostrar a vocês E essa caixinha, gente O que será? O que é que vocês acham que é? Vamos lá Eu tava muito ansiosa Muito, muito Vocês não tem noção Aqui é mais meinha Mais meinhas E E E E Ah Minha máquina Nossa Como eu tô feliz Gente, isso aqui é Muito Ai Uma meinha Pega aqui, Azmi Por favor, essa meinha Gente É a minha Máquina Oi, esse aqui é o Saúde, meu amor Olha, gente É a minha máquina Pega essa caixinha aqui, Azmi Por favor Pra eu mostrar aqui As meninas Ok, toma Toma Gente Olha a minha Gente, olha a minha máquina Gente, isso aqui vai ser Super útil na minha vida Muito, muito mesmo Eu até comentei hoje Com minha sogra Eu vou parar de reclamar Do meu dedinho doendo Por quê? Porque eu tenho que fazer Quando você corta só um laço Dois laços Oi Quando você corta só um laço Dois laços Aí beleza, né Não dói muito não Mas quando você Corta muito Muita fita Dói Porque tem que cortar E ainda, sei lá, né Meu dedinho Eu só vivia reclamando pra ela Que meu dedinho Tava doendo O coisinha que veio Meio que tronchinho Mas isso aqui vocês sabem Que troca, né E eu vou fazer um vídeo Mostrando a vocês Eu usando A minha máquina Ela é na energia Que ela liga E aí espera esquentar aqui Né E aí vai cortar a fita Você liga aqui Ui Né E E é isso Ai Tô muito feliz Agora o ferrão aqui Veio meio assim, né E é isso, gente Eu queria tanto Compartilhar isso com vocês Né Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Eu vou fazer um vídeo Mostrando a vocês Eu usando a máquina, tá Tô super E super Mega feliz Muito feliz E Eu tava muito esperando Isso aqui também Porque Aqui onde eu moro Eu não sei onde vocês moram Mas aqui onde eu moro É É complicado Pra achar Realmente é complicado Gente, e essas comprinhas Veio lá de São Paulo, tá Veio lá de São Paulo Do Da 25 de Março Né Que meu irmão e minha avó Moram lá E aí Ele foi lá e fez Umas comprinhas pra mim Me mandou Tá E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Cadê Yasmin? Fala aí Yasmin Oi Só isso é oi? Nossa Nossa Só oi gente Só oi Oi Gente, ó Veio diversas cores Deixa eu Nossa A calculadora legal Muito legal mesmo Muito legal Obrigada viu Minha avó Pelo presente Que isso aqui Foi minha avó Que mandou É Cadê, cadê, cadê Deixa eu mostrar um pouquinho Das cores a vocês Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Aproveitar e mostrar 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 É Ó Ó Diversas cores, tá Diversas cores Rosa pink Lilás Azul bebê Verde folha É Verde água Laranja Amarelo Beige É isso aí Gente, essas Essas Eu não sei por que Não veio o cartãozinho Não sei se tá aqui Do lado da caixa Eu vou ver Essas comprinhas Foi lá na China e Bijou Na 25 de Março Tá, lá você Lá tem muita variedade Gente, muitas variedades Mesmo Foi lá na China e Bijou Na China e Bijou Na China e Bijou Tudo foi lá Tudo foi lá As comprinhas foram de lá Eu vou ver se eu acho Aqui o cartãozinho Pra mostrar a vocês É gente Eu li aqui na caixinha Não veio Eu queria tanto mostrar a vocês O cartãozinho de lá O endereço Né Porque lá tem muitas variedades E eu sempre vou tá comprando Lá agora, tá E é isso E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, tá Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Porque vai vir muitas novidades Por aí, tá E é isso E assim que chegou Eu lembrei logo de vocês Eu disse Eu vou postar Assim que chegar a minha caixa Eu vou Fazer o vídeo Mostrando as meninas E eu gostei muito De ter comprado lá Lá tem muita variedade Eu vou fazer várias compras E vou mostrar a vocês, tá E é isso Tchau Beijos Tchau Tchau